Em Mirassol, as atividades na creche que era frequentada por uma bebê que morreu de meningite foram suspensas até amanhã. O local também está passando por uma limpeza geral. Na porta da creche, no bairro Alvorada, em Mirassol, onde Helena Toso ficava, um aviso orienta aos pais que as aulas retornam somente na sexta-feira. Isso porque o local passou por uma higienização, já que a meningite bacteriana pode ser transmitida pela saliva. A bebê de apenas seis meses morava com a família em Mirassol e começou a sentir os primeiros sintomas da doença no sábado. Na segunda-feira, ela foi encaminhada para a UTI deste hospital em Rio Preto, onde não resistiu e morreu. Dona Maria Aparecida mora em frente à creche e chegou a ver os pais trazendo a bebê no local várias vezes. Ela tem um menininho que frequenta a creche aqui e a menininha também, uma menina linda, gordinha, linda a menina. Ela frequenta sim, porque ela para o carro em frente à minha casa aqui para pegar as crianças. Não é uma pena, né? A Prefeitura de Mirassol disse que a criança não passou por atendimento na UPA da cidade e que foi direto para Rio Preto. As causas da morte estão sendo investigadas por meio de exames. Sobre o fechamento temporário da creche, a medida, segundo a Prefeitura, foi por precaução. Desde janeiro, foram notificados 15 casos de meningite em Mirassol. Deste total, seis foram descartados, sete provocados por vírus e dois por bactérias.